Hoje é segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023, e trago aqui as últimas informações do Fortaleza, que ainda está sem jogar, data FIFA, só volta a campo na próxima quinta-feira, diante do Corinthians, na Arena Castelão. Ainda não é o jogo da Sul-Americana, eu falo também sobre isso, porque temos narrador confirmado, narrador marcante do futebol brasileiro, mas que não tem um histórico tão legal assim com clubes nordestinos. Comento aqui sobre o narrador de Fortaleza e Corinthians, Pela Sula, falo também sobre as chances do Fortaleza para jogar novamente uma Copa Libertadores da América, as chances segundo o Departamento de Matemática da UFMG, e também trago valores de premiação que o Fortaleza faturou nessa temporada de 2023, em comparação também com as últimas temporadas, tá? Já chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha, que esse é mais um Giro de Notícias do Fortaleza Esporte Clube, aqui no BL. Vem comigo! Então é isso! Salve, salve, nação! Tricolor, Dudu Damasceno na área, para mais um conteúdo aqui no BL. Chega deixando tua curtida, teu like, teu joinha, e comenta segundou, né? Galera que gosta muito do sextou, mas segundou, uma nova semana começando, e já vamos, sem muita enrolação, para a notícia, tá? Na tela. Fortaleza precisa de nove vitórias para brigar por vaga na Libertadores, via Série A, aponta a UFMG. Antes de seguir aí com a matéria do João Pedro Oliveira, vale lembrar que, hoje, o caminho mais rápido, talvez mais fácil, entre muitas aspas, para o Fortaleza jogar uma ou outra Libertadores na próxima temporada, é sendo campeão da Sul-Americana, né? O Fortaleza está na semifinal, enfrenta o Corinthians, nessa batalha brasileira, por uma vaga na final, e lembrando, o campeão da Sul-Americana tem vaga direta na Libertadores da temporada 2024, já entra, inclusive, no Pote 2, né? Melhorando a nossa situação, que das duas vezes, o Fortaleza, em 2022, entrou pelo Pote 4, em 2023, teve que participar das fases preliminares, né? Mas falando de campeonato brasileiro, seriam nove vitórias, restam 16 jogos, acho que é isso, né? Então, seria ganhar um pouco mais da metade dessas partidas, tá? Aí a foto do Marinho estampando, treinado por Juan Pablo Voivô, do Fortaleza, vem se estabelecendo como um time que conquista a classificação para Libertadores nas últimas edições da Série A. Em 2021, a equipe garantiu vaga na fase de grupos do torneio, após ser o quarto colocado. Já no ano seguinte, se classificou para a fase preliminar na oitava colocação. Nessa temporada, o Alenco Tricolo almeja o mesmo objetivo, e, para isso, terá que terminar a competição nacional dentro do G6. Atualmente, o Leandro Pici acumula 32 pontos, quatro atrás do Bragantino, sexto colocado, e sabe que precisa melhorar seu desempenho. Vale lembrar, né? A gente tem uma final de Copa do Brasil entre Flamengo e São Paulo, o Flamengo na parte de cima da tabela, então, o Flamengo sendo campeão é, entre aços, melhor para a gente, porque abre um G7, e temos o Palmeiras e o Fluminense ainda na briga para ganhar o Libertadores. Um desses dois ganhando, né, Libertadores, se permanecendo na parte de cima, abriria um G8, né, então, não iria até o sexto colocado e diminuiria essas vitórias, né, porque os matemáticos se baseiam no que tem, né, velho, o que tem hoje é G6, né, enfim. Isso porque, de acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Tricolor retornará da data FIFA necessitando de 27 pontos ou nove vitórias para alcançar a média histórica de 59 pontos que levaria o time a Libertadores de 2024. Atualmente, a chance do Tricolor jogar a principal competição do continente na próxima temporada é de 25,7% de acordo com a instituição mineira. Cientes da responsabilidade de levar o clube a uma Libertadores pelo terceiro ano consecutivo, os jogadores também podem alcançar a Figa Copa Sul-Americana como eu havia mencionado, né, então é possível, é possível, que massa, né, que massa seria Fortaleza jogar uma Libertadores pela terceira temporada consecutiva, né, e assim, né, eu gostaria que não fosse via Brasileirão, gostaria que fosse via Sul-Americana conquistando a Sul-Americana, né, este é o sonho do momento. Vamos sonhar. Seguindo, meu rapaziado, seguindo, vou falar um pouco das premiações milionárias do Fortaleza, tá, Fortaleza tem premiação milionária em Copas em 2023, veja valores, matéria aí do Alexandre Mota e mais uma matéria com o Marinho estampando, né, na passada lá do povo também. O Fortaleza conquistou uma premiação milionária apenas com a disputa de Copas em 2023, com Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores, o time de Voivoda ultrapassou o montante de 30,9 milhões de reais arrecadados com as participações e classificações. O valor é um dos maiores da história do clube com esse formato de competição e pode aumentar através da Sul-A, com a equipe encarando o Corinthians em busca de uma vaga na final do torneio. Caso se torne finalista, embolsa mais, no mínimo, 2 milhões de dólares, cerca de 9,8 milhões de reais, que é o prêmio do vice-campeão. O campeão garante 5 milhões de dólares, aproximadamente, 24,6 milhões de reais. Na Sul-Americana, deixa a fase de grupos, o Leão soma 15,8 milhões de reais até agora, tá? E aqui eu quero fazer um comparativo com os últimos anos, tá? de 2023 até 2021. Em 2023, a gente já arrecadou 30, quase 31 milhões de reais, né? Uma grana considerável, né? Com Copa do Nordeste ali, mais de 4 milhões, Copa do Brasil mais de 5 milhões, Libertadores, 5, só pra vocês terem, só pra vocês entenderem um pouquinho da dimensão do que é jogar Libertadores e tal. A gente jogou quatro jogos de Libertadores, né? A fase 2 contra o Maldonado, a fase 3 contra o Serro Portem. Só por conta disso a gente ganhou 5,3 milhões de reais. Se a gente tivesse chegado na fase de grupos era uma grana absurda, né? Então, assim, a importância de voltar uma Libertadores, que é o nosso sonho do momento. Pra vocês terem noção, na temporada passada foram 33,9 milhões de reais, quase 34, com 21 milhões de reais só na Libertadores. Só na Libertadores a gente conquistou 21,6 milhões de reais e a gente chegou nas oitavas naquela temporada. Já em 2021, a gente não jogou torneio internacional, o Fortaleza apurou 19,2 milhões de reais. A gente foi longe, né? Na Copa do Brasil chegando até a semifinal e sendo eliminado ali diante do Atlético Mineiro, tá? Então, essas são as premiações do Fortaleza nessa temporada e em comparação também com a temporada passada. É muita grana que a gente saiba administrar isso, que ganhe mais, né? Que ganhe mais aí na Sula. Seguindo, tá? Seguindo. Falar de um assunto que, assim, né? Não envolve diretamente Fortaleza, mas Kleber Machado agora é narrador do SBT e a estreia dele será justamente no dia 26 de setembro narrando Corinthians versus Fortaleza pela semifinal da Copa Sul-Americana, tá? O Kleber Machado que ficou por décadas na Rede Globo, um cara extremamente consolidado, mas que tem, assim, depois peguem aí no YouTube narração dos gols da final da Copa do Brasil em 2008, né? Que era Corinthians, inclusive, contra o Sport. O Sport era basicamente uma equipe argentina para o Kleber Machado, né? Faltava chorar para gritar um gol do Sport. E tomara que ele também, né? Narre um gol ou gols bem tristes do Fortaleza, né? Porque, enfim, aí o bairrismo pesa. Nada contra o Kleber Machado em si, mas já tem até vídeo aqui no BL também eu reclamando de uma narração dele em 2020 e era também, adivinha, o Fortaleza e Corinthians. Na verdade, era Corinthians e Fortaleza lá na Neoquímica Arena, né? É complicado, né? Nessa fase de semifinal teremos transmissão do SBT, também teremos transmissão em TV fechada. O que lasca é o delay, né? Muita gente vai assistir na TV aberta até porque todo mundo, né? Todo mundo é muita gente, mas mais pessoas têm acesso à TV aberta do que só streaming, né? Como foram alguns jogos do Fortaleza nessa sul-americana que foram exclusivos do Paramount Plus mais do que TV fechada com ESPN, Star Plus, então muita gente vai ter acesso ao SBT e eu gostaria muito de uma narração assim, bacana, né? Uma narração que não tratasse o Fortaleza como uma equipe argentina. Mas se for também para tratar que a gente passe, que a gente escute, né? Que depois a gente queira escutar Kleber Machado narrando os gols do Fortaleza quase chorando. Ou que eles não surpreendam e façam uma narração massa. É isso que eu preferia, na verdade. Beleza? Então é isso. Fortaleza segue treinamento. Nesse domingo foi folga para os jogadores que se representam nessa segunda-feira visando a partida da próxima quinta na Arena Castelão Fortaleza e Corinthians mais pelo Campeonato Brasileiro. O Leão aí buscando uma das nove vitórias para quem sabe sonhar em uma classificação direta para Libertadores via Brasileirão. Beleza, rapaziada? Deixa teu like e se inscreve aqui no BL caso você não seja inscrito ainda. Chegou no final tu vai comentar o emoji desse negócio que é do Hang Losezinho. Comenta isso aí. Um abraço a todos e valeu!